E aí Piazada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show! Olha aí Piazada, hoje a Jax liberou então 13 novos mods aí, tá? Vamos dar uma olhada neles aí, né? Temos tratores, implementos, enfim, construções, estufas aí que precisam de sementes e adubo, né? Pra quem quer que fique mais realista, né? Mas enfim, então vamos lá ver os maquinários, né? Ver os mods aí e antes disso, né? Se inscreve lá no canal, já deixa o like aí pra nós aí, né? Dá aquela força lá pra nós, né? Beleza Piazada? Então, bora lá! Bom, então o primeiro aqui, ó, é o New Holland 70 Series. Olha aqui, vem um pacote, né? Vem com esses dois aqui, então. O New Holland 70 Series, custando a partir de 90.200 e esse aqui, o New Holland 70 Series, custando 110.200, tá? Eles não têm nada, só a marca mesmo de diferença, tá? É a única coisa que tem diferença entre os dois é a marca. Então tá aí, ó, um tratorzinho, ó, construído aí aqui entre 1993 a 2002, ó. Quadradão, né? Então vamos lá. Pneus, Telegorm, Michelin, Nokian, Mitas, Continental, BKT, Verdenstein, E voltando ao Telegorm, Marcas, ele vai mudar a marca aqui, então, né, ó, New Holland, Empresa Fiat Agri, E New Holland mais Fiat Agri. Acopladores, Padrão, Com peso de 1.600 kg, E o 3 pontos, ó. Configuração do motor, né, que vai de 170 a 240 cavalos. Temos algumas opções de cores, ó. Olha só. A cor do design vai mudar só aqui, ó, a proteção aqui do cano de escape, né, E a cor da rota. Temos, então, algumas opções aí também, né, ó. Beleza, então, pesada. Vamos para o próximo. Esse aqui, então, é o Case Magnum, né, custando aí 312 mil. Motorização aí de 374 a 435. Cavalos, né, E nós já temos ele para o padrão aqui, Mas esse aqui inclui algumas coisinhas a mais, né, Alguns opcionais, cores, enfim. Aqui temos, então, os pneus, né. Algumas versões aí diferentes de pneus, ó. As versões mais americanas aqui. Blizzard. Olha aqui, ó. Pneu balão, hein. Eita, esse sim, hein. Galera aí. Então, aqui você tem algumas opções a mais de pneus, ó. Que show, hein. Teleworld. Continental. Mitas. BKT. BKT. Bernstein. Nokia. Michelin. E o Leezer. Vamos pôr aquele grandão, né. Pneu duplo pra quê, né. É só colocar um desses aqui, tá bom, ó. Roda dupla pra quê, né. Olha só. Versão design, americano ou europeu, né. Muda ali o paralama, os sinais de trânsito, enfim. Monitor. Tem um monte de monitor que vai aqui, ó. Vai incluindo um monte de monitor. Tem três monitores a mais aí. Copladores. Terceiro ponto. Peso. Novecentos. Até novecentos quilos o peso, ó. Tem três pontos ou novecentos quilos de peso, hein. Motorização, né. De trezentos e setenta e quatro a quatrocentos e trinta e cinco. E tem algumas opções de cor. Na verdade, algumas não. Só tem uma opção de cor, né. Então, você pode colocar um pretão aí, ó. Ó. Pra rodas também, ó. Mesma coisa. Pretão aí, ó. Haha. Aí sim, hein. Top, né, pesada. Esse outro, então, é o case Puma Series, né. Custando, então, a partir de cento e setenta e nove mil. Motorização que vai de duzentos e vinte e cinco a duzentos e setenta HPs, tá. Esse aqui tem animação, então, na porta e no vidro traseiro. Olha aí, ele já vem com o peso frontal. Então, vamos ver aqui as configurações. Pneus. Telebor, Michelin. Continental. Mitas. BKT. Verdenstein. Nokian. E voltando aos Telebor. O GPS. Que ele vai incluir aqui em cima. O GPSzinho aqui em cima, né. Mas não é funcional, né. Isso é só um detalhe, tá. Peso frontal. Ou três pontos, né. Terceiro ponto. Copador de pá, carregadeira. Kick e power. E motorização, então, né. De duzentos e vinte e cinco a duzentos e setenta e cinco. Temos algumas opções de cores. Padrão especial. O que que muda? Ah, olha aí. Show, hein. Vamos ver o resto. O que que muda? Pretão. Cinza. Hum, isso ficou legal também, hein. E cor da roda. Vamos ver aqui o que que... Ó. Fica chique aí, pesada. Ó, top. É. Massa, né. Então, vamos para o próximo agora. Temos um caminhão, men. 18.500 custando então 279.500 motorização de 500 HP 500 cavalos anda 80 por hora e tem capacidade de carga de 49.000 litros um basculante com 5 eixos transporta todos os produtos padrões do jogo olha aí temos um basculante pneus uns padrões largo, estreito Telebor, Continental, BKT voltando ao Telebor cor principal vamos ver o que vai mudar vamos pôr o amarelo para destaque a cabina a cor de design deve ser a carroceria então vamos pôr aqui um preto carroceria e cor da roda ali tem lona também 49.000 litros capacidade boa muito boa né muito boa isso aqui e olha a pesada que interessante esse espalhador aqui nesse pulverizador de fertilizante aqui ó da marca Rauch o Aero 32 custando aí 83.300 então ele tem uma largura de trabalho de 27 metros é só para fertilizante sólido tem capacidade de 3.200 litros mas ele tem uma barra para espalhar aqui ó ele não é ele não é o disco ele não tem o disco como espalhador ele tem uma barra para espalhar né uma esteirinha né ele vai largando na esteira e essa esteira você estica aqui para o lado nessa barra aqui e ela vai soltando pelo caminho olha que interessante isso aqui hein 27 metros de largura que legal né eu nunca tinha visto uma marca dessa é interessante algum de vocês já tinham visto esse equipamento aí e olha aí temos uma semeadeira então de 19.8 metros de largura olha aqui CID RANK que legal custando então 225 mil ela trabalha a 15 km por hora precisa de um trator de 450 cavalos né semeadeira e tem seu tanque aqui também né tanque de 21.800 litros né para fertilizante e sementes vamos abrir aqui primeiro para a gente ver ó vamos ver pneus BKT Michelin mitas esteira e voltando ao lizard interessante aqui é o sistema é o sistema aqui atrás né aqui por baixo ele muda o sisteminha esse aqui é o design dele e aqui o sistema então para carregamento né você tem essa essa tubulação aqui para o carregamento né essa rosca aí sem fim para o carregamento na verdade não é rosca né é uma esteira esse aqui né legal esse aqui então com 150 mil e essa parte aqui então nós temos pneus vamos ver aqui só muda aqui atrás né laser Michelin BKT e voltando ao laser design você também pode usar para vermelho mais claro e o sistema então de conexão né sistema de conexão aqui das mangueiras né que altera junto com o outro legal 225 mil isso aqui hein temos um um reboque rebaixado também da JOSC né esse vagoload aqui esse aqui para você transportar de tudo então né veículos fardos de tudo um pouco né para você queira transportar paletes enfim ó cor da roda só que temos aqui para alterar as cores padrões do jogo custando 8.500 reais hein olha aí veio também essa colheitadeira de batata aqui né a roupa Kyler 2 nós já temos ela aqui mas acho que vem com algumas configurações extras de roda né então ela tem 1 metro e meio enquanto a outra tem 1.8 metros essa tem 1 metro e meio de largura 10 metros cúbicos né trabalha 10 km por hora e essa aqui então ela tem os opcionais de pneus né pneus estreitos aqui Michelang BKT tudo a mesma coisa né muda a marca mas inclui esses pneus duplos estreitos aí né luzes de trabalho né deve ser aqui atrás imagino eu né é aqui no cantinho né bacon lights tá aí você pode mudar o estilo dele um pouquinho né quase nem dá pra ver a diferença mas enfim tá aí uma opção mais e a cor da roda também que você altera tem 3 cores aí então cinza e preto olha aí os batateiros aí então uma opção a mais aí de colheitadeira né e olha aí mais um mod então que veio aí do 19 hein o reboque aqui então basculante da Joskin né transspacer 8 mil custou 35 mil 31 metros cúbicos 31 mil litros e transporta aí todos os produtos padrões então aí do jogo olha só essa aqui ela vinha como padrão lá no 19 hein pneus largo e estreito telebor, michelin, bkt, nokian e voltando ao telebor olha que show hein e para finalizar os implementos de hoje nós temos esse cultivador lizard aqui de 13 dentes ó 3.500 pila 3 metros de largura baratinho né vamos ver aqui os outros lá é 15 mil né mas aqui o que chama atenção é o preço né então eu preciso de 80 HP para puxar ele ó simplesinho sem opcional nenhum ah tem um rolo aqui atrás mas é isso aí o que chama atenção disso aqui tem umas botinhas aqui né ó dos dentes aqui umas botinhas ó tipo as carpiderde antigamente olha só mas é isso aí o que chama atenção disso aqui então porque ele é barato né 3.500 pila que show olha aí então chegamos agora nas construções tá nós temos aqui como eu falei no início um pacote de estufas né pequena média grande a diferença é que essa aqui você vai colocar semente né você vai colocar semente você vai colocar fertilizante fertilizante segundo diz aqui você pode ser fertilizante químico né ou estrume você pode estar colocando aqui também uma estufa para deixar mais realista né vamos ver aqui aí ó strume fertilizante e sementes olha só que show é pesada esse outro molde então fica aqui em container né construções é esse meridian storage yard aqui ó 300 mil litros de capacidade tá então aqui você pode vai estar armazenando calcário calcário fertilizante herbicida sementes e água né o que o básico praticamente aí o que você usa no dia a dia da sua fazenda aí né a gente já tem esses esses cilos aqui em separado mas esse longe simplesmente veio veio pra juntar tudo num só né uma colocação só tudo aqui pra você não ter os cilos separados né então fica aí tudo junto tudo certinho né mais bonitinho e o último módulo de hoje então é esse tanque aqui é um depósito para fertilizante líquido adubo líquido né 100 mil litros de capacidade custando 10 mil 10 mil pila 10 mil reais tá aí ó só chegar aqui guardar seu seu adubo líquido e depois tirar na hora que precisa hein que show né mas então é isso aí os modos de hoje eram esses tá vou ficando por aqui nesse vídeo tá até o próximo vídeo aquele abraço pra vocês não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês não são inscritos dão aquele like lá né não é aquela ajuda pra nós lá pesada ó não é aquela força lá pra nós beleza aquele abraço pesada fui tá tchau Obrigado.